Olá, seja bem-vindo à Cozinha Vegtube, um lugar onde a gente fala de comida, faz comida, fala sobre estilo de vida saudável e tudo mais que surgir. E hoje eu junto às minhas panelas com nada mais, nada menos do que ele, Dr. Paulo Ivan, obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço, Ivi, uma satisfação enorme. É uma honra ter você aqui, acho que a gente vai poder conversar sobre muitos assuntos hoje e trazer muito conhecimento para o público. Grato. Dr., como que você começou, assim, teve a ideia de ser médico? Desde criança você queria ser médico? Você tem alguma referência familiar ou não? Como que foi? Olha, eu tive a referência familiar, meu pai é médico, né? E acho que todo mundo que tem médico na família fica aquela coisa, né? Tende a ser médico. Às vezes um ou outro escapa, mas acho que a grande maioria tende a ser médico também, né? Seguir a carreira dos pais. E comigo não foi diferente. Eu lembro ali nos 17 anos, segundo, terceiro colegial, eu sou filho único, né? Então, acho que por eu ser filho único, eu tinha muito essa necessidade de fazer amigo, era muito sociável, né? Fazer amizade de todo mundo. E aí eu queria fazer relações internacionais, né? Na época, eu sempre gostei muito de idiomas e esse negócio de relações públicas, né? Relações internacionais. Mas aí eu lembro direitinho, na época, um dia meu pai me botou assim na cadeira, assim, puxou para a realidade, assim, e falou, olha, na época, né? 2001, acho, 2002, não tinha conselho muito não. Quer fazer, faça, mas acho que não vai ter. E aí eu acabei indo para a medicina mesmo, fui fazer medicina em Taubaté, longe de casa, já saí de casa com 18 anos de idade, né? E aí... Novinho. Já devia até estar com mais dó dos culinários, né? E não queimar o bolo igual a volta. Faz parte, né? Tanto tempo fora de casa. Com certeza fica gostoso, tá bonito. Ele disse que queimou, mas eu não vi queimado ainda e tá bem bonitão, tá cheiroso, né? A cobertura disfarçou. Trouxe um bolinho de banana para a gente aqui, né? Com castanha do Pará, Brazilian Nuts. Olha que delícia. Eu vou pegar já um pedacinho para experimentar. E a receita você vai dar para o pessoal? Com certeza. Então vamos deixar na descrição aqui do vídeo depois, hein? Combinado. E eu fiz um chocolate quente, gente. Um chocolate quente... Que tá delicioso. Que tem aí nos nossos materiais. Se você quiser, ó... Esse chocolate quente no nosso café da... No e-book de café da manhã tem a receita. E vale a pena. Fica bem gostoso. Principalmente em dias frios. Não é o caso hoje, né? Mas aqui dentro do espaço tá bem frio. Fica frio. Hum! E aí? Como cozinheiro, um bom médico, né? Modéstia. Nossa, tá muito bom. Muito gostoso. Parabéns. Uma delícia. Basicamente aveia, banana, chocolate e castanhas. Hum! Super nutritivo. Sim. Que delícia. Cheio de prebióticos. Olha aí já... Hoje em dia você pensa sempre no que você vai colocar nos alimentos? Sim. Então, aí terminando de contar a minha história, né, Ivy? Aí eu fui... Me formei. E aí eu me formei novo, né? Me formei com 24 anos, né? Meio espaçado agora fez 15 anos que eu sou formado. Tô com 39. E aí eu acabei fazendo um ano de oftalmo. E aí na época... Porque eu gostava muito de cirurgia na faculdade. Mas eu não queria operar barriga, osso. Eu pensei no oftalmo porque eu falei, ah, um sangrou, um cotonetinho já limpo aqui. Tá tudo certo, né? Bem controlado o ambiente, né? E aí fazer o oftalmo, eu amei. Só que eu tive um problema de família na época, né? Meus pais se divorciaram e eu como filho único e muito novo, né? Acabei não tendo a inteligência emocional ali de ficar fora ali. Entrei na questão deles e acabei largando essa residência, que na verdade era um estágio, né? Que eu tava fazendo e a intenção na época quando eu larguei era isso, né? Falar assim, bom, vou fazer oftalmo, só que agora eu vou entrar numa residência mesmo. E aí, com o passar dos meses ali, eu acabei me interessando pela medicina nuclear, que meu pai trabalhava na época com isso, né? E... E o que é a medicina nuclear? Então, a medicina nuclear é uma área da medicina que ela... Aqui no Brasil ela é independente. Nos Estados Unidos ela faz parte da radiologia, né? Então, pra você ser médico nuclear, na verdade nem existe essa palavra médico nuclear, mas você, pra trabalhar com a nuclear nos Estados Unidos, você precisa ser radiologista. É uma subespecialidade dentro da radiologia. Aqui no Brasil é independente e basicamente é uma área da medicina que usa radiação do núcleo, do átomo, por isso chama medicina nuclear, pra fazer diagnósticos, principalmente, e também algumas terapias, né? Então, às vezes a pessoa tem algum problema de tireoide, seja hipertireoidismo, que na qual a tireoide funciona muito, ou até mesmo câncer de tireoide, a pessoa vai fazer uma iodoterapia depois dessa condição, né? Pra tratar o hipertireoidismo, ou seja, dar uma ablação, né? Queima a glândula com radiação, pra ela estiver funcionando demais. Ou, se for o caso de câncer, após a cirurgia, né? Faz a tireoidectomia total, que é a retirada total da glândula devido ao câncer. E aí, como essa glândula tireoide, por exemplo, ela fica na cartilagem aqui, nesse ossinho mole, fica muito difícil do cirurgião raspar e garantir que saiu 100%, porque ele pode lesionar, né? Não é igual um osso que você consegue raspar e aquilo é duro, suficiente e aguenta uma raspagem. Na cartilagem, se você raspar muito, você pode lesionar a cartilagem e piorar a situação. Então, o cirurgião, ele sempre tem uma conduta mais conservadora ali na hora da raspagem, e aí, a iodoterapia entra como terapia complementar, né? Então, como você não tem certeza que você tirou tudo, porque você não consegue raspar tudo, raspar bem, né? Você faz essa... você queima esse resto que pode ter remanescente ali da glândula, pra ter certeza que acabou com tudo, que queimou todo o tumor. Então, isso é um exemplo das terapias da medicina nuclear, mas isso vai ser ali uns 5, 10% da rotina ali, de um serviço de medicina nuclear. O grande grosso mesmo é os exames, né? Diagnóstico. Então, é cintilografia, que basicamente a gente tem cintilografia de todos os órgãos, e PET scan, né? O PET CT, que é uma tomografia também, né? PET é uma... não é PET de cachorro e gato, mas é igual, é PET, que é uma sigla em inglês que é Positron Emission Tomography, né? Então, é tomografia por emissão de pósitrons. Então, é uma tomografia que usa pósitrons, que é um material nuclear, né? Vem do núcleo, uma energia do núcleo, e aí a gente consegue ver o corpo inteiro onde tem metástase, né? Ou seja, se o câncer espalhou já ou não. Ah, entendi. Basicamente é isso. E a diferença da radiologia é que na radiologia a máquina emite radiação, e aí essa radiação atravessa o corpo do paciente e forma a imagem lá no filme atrás. Na nuclear, não. Na nuclear é o contrário. A gente fornece a radiação para o paciente, e aí o corpo do paciente vai emitir essa radiação que foi dada para ele, e aí você faz a imagem. Qual que é a diferença na prática? Na radiologia a gente vê mais anatomia, né? Então, você faz lá uma tomografia de tórax hoje em dia, você vê até a alma do nódulo de pulmão, por exemplo. Você sabe direitinho onde que ele tá, onde que ele não tá, se ele tá pegando veia, artéria, se ele tá pegando nervo, qual o local, a forma dele, tudo bonitinho, porque tá muito moderno, né? Mas a nuclear não. A nuclear você vê função, você vê metabolismo, que é coisa que a radiologia nunca vai te dar. Então, por isso que o PET-CT, o PET-SCAN, ele é perfeito, porque ele junta os dois, né? Então, você faz uma tomografia convencional, na qual você tem toda essa informação anatômica, e aí você faz a tomografia por emissão de pó, que é o PET, na sequência, né? Junto, na verdade, o aparelho faz os dois ao mesmo tempo, e aí você tem essa questão do metabolismo. Então, onde estiver brilhando, né? A gente brinca, é onde tem câncer espalhado. Então, você trabalhava, assim, com pessoas que estavam em condições bem complicadas, né? Eu vi uma sociedade muito doente, né? Eu fiz minha especialização, minha residência médica, lá em Barretos, né? No Hospital do Câncer de Barretos, que na época, eu acho que acredito que até seja, até hoje em dia, mas na época era o maior centro de tratamento de câncer pelo SUS, gratuito, né? Da América Latina. E aí eu vi o pessoal muito doente, né? Eu via que a gente pensa na faculdade, lá no começo dos anos 2000, quando eu entrei na faculdade, era tabagismo, alcoolismo, genética ou azar, basicamente, os fatores de risco que a gente pensava, né? Ou estresse, né? Mas na época nem falava muito estresse. E aí eu comecei a ver que, tipo, não estava batendo, né? Tipo, estava todo mundo lá, a agenda da clínica lotada, e todo mundo lá, gente de todo tipo, gente nova, gente idosa, gente estressada, não estressada, gente que fumava, que nunca encostou em cigarro, gente que bebia, que nunca encostou em bebida, gente que tinha câncer na família, que não tinha câncer na família. E aí isso começou a me intrigar, né? Eu falei, poxa, a gente está comendo alguma bola aqui nesses fatores de risco, porque tem alguma coisa aqui que a gente não está olhando, né? E aí em 2018, a gente estava até falando aqui antes, eu assisti o What The Health, e aí o What The Health veio que nem um machado na minha cabeça, assim, abriu minha cabeça no meio e pensei, nossa, faz muito sentido o que esses médicos estão falando, só que ninguém nunca me falou isso, eu nunca ouvi falar disso, nunca pensei nisso, né? Você, 10 anos de formado. Você gostava de carne? eu mineiro, né? Pensa. Me mineiro. Então era pão de queijo, aí era proteína animal em todas as refeições, não existia, né? Tipo, acho que é o básico ainda de grande maioria das pessoas. Na escola de medicina não fala sobre alimentação, né? Nada. A gente é muito focado em tratar doenças, né? Acho que esse modelo de medicina, ele é falho por causa disso, né? Porque a gente não, acho que a origem da medicina é promover saúde, né? Promoção de saúde, né? A gente fala da medicina tradicional. E aí a gente foi para o modelo muito de tratar doenças, né? Então a gente tem muita coisa de estudar remédios, interação medicamentosa, né? Estudar o remédio que você precisa dar, e depois vai surgir o efeito colateral daquele remédio. Qual remédio você precisa dar para tratar o efeito colateral? Uma bola de neve. Aquela bola de neve, né? Correndo atrás do rabo. E a gente não tem, pelo menos na minha faculdade, eu não me lembro, né? De ter uma aula de nutrição, assim. Nada. Nossa. Tem até a história do Michael Greger, né? Que ele foi fazer a faculdade de medicina, e por causa da avó dele, né? Que a avó dele curou uma doença, eu não me lembro qual, se era diabetes, enfim. Curou com nutrição. Ele ficou maravilhado. Ele falou, eu vou fazer medicina, mas onde tiver a maior carga horária de nutrição do país, né? E aí, o que ele foi pesquisar, era tipo uma coisa assim, de oito horas, não sei, seis anos. Tipo, era bizarro, assim. Ele ficou até frustrado, já. Nossa. Nossa. E o que que fez você ter essa vontade de... Aí, você via aquele monte de gente doente, e falou, não, quero mudar, e quero... Foi pelo filme? Só pelo filme? Não, então, na verdade, a água começou a bater, né? Porque a gente vai ficando velho, e você começa a ficar preocupado, né? Porque você convive com aquilo todos os dias, né? Você vê todos os dias. Começava a chegar pessoas mais novas que eu, lá, com câncer, né? Eu falei, nossa, e aí? Tipo, será que vai chegar a minha vez, né? Você começa a ficar ansioso, barra preocupado, né? Porque você convive com aquela realidade. E aí, o AT Health, ele realmente virou a chavinha, né? Em 2018, se eu não me engano, ele foi lançado em 2017, eu tive esse privilégio de assistir quase um ano depois, ou nem um ano depois, não lembro direito os meses, mas enfim, no máximo um ano depois. E aí, eu falei, nossa, vou mudar isso aí, né? Vou, faz muito sentido, eu não quero virar meu paciente, né? Não quero ter que fazer esse exame, que eu laudo todos os dias aqui. E aí, eu virei pechetariano, barra vegetariano, lá em 2018, porque eu consumia peixe ainda, né? Mas, eu passava a maioria dos dias da semana vegetariano, porque se eu comia peixe muito, era uma vez por semana no máximo, né? Então, às vezes, eu passava duas semanas vegetariano e tal. Então, basicamente, eu virei vegetariano na época, né? E aí, eu fui levando, mas assim, sem entender muito a importância de uma alimentação natural, sabe? A base de plantas, né? O termo whole food plant-based. Acho que eu não peguei muito ali. Até porque eu lembro direitinho, como se fosse hoje na época, eu pensei assim, queijo é impossível, eu nunca vou conseguir. Mineiro, né? Como que vai largar o queijo, né? Cara, eu vou tentar. Mas pra mim também, assim, queijo era um negócio que eu achava impossível. Queijo e ovo. Eu pensei você em relação ao ovo. O ovo, eu gostava, assim, mas nunca foi muito assim. O queijo que me pegou. É que você não era de cozinhar, você nunca foi de cozinhar muito. Porque assim, pra quem, eu gostava muito de cozinhar. as receitas, né? Você fala, gente, mas fazer ovo sem bolo, há um tempo atrás, oito anos atrás, pra mim era incabível você pensar em fazer um bolo sem ovo, entendeu? Porque todos os bolos eram com ovo. E há oito anos atrás, não tinha a quantidade de gente postando receita como hoje tem, né? Assim, não existia isso. Então, meu, era um negócio, nossa, como que vai, como que isso vai vingar? Vingar? Como que vai dar certo? Exato. Desafiador. E aí você começou a parar de consumir a carne e foi pro leite também? Começou a parar ou não? Como ficou esse processo? Descontando muito no queijo, né? Então, assim, o jantar que antes eu ia comer, às vezes, alguma coisa com carne, eu comia pizza de pato queijos, né? Tipo, tudo com queijo, ou margarita, queijo, 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 todo dia, quase toda a refeição, queijo, 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 né? E aí, eu vi, eu comecei a me ver com uma saúde precária, né? Eu comecei a ter algumas questões intestinais, então, assim, tava com uma certa inflamação intestinal, posso falar isso tranquilamente, né? Inclusive, gerando um nível de preocupação minha, porque, assim, eu fiquei, caramba, não tenho nem 40 anos ainda e tô aqui com medo de fazer uma colonoscopia amanhã e já dá ruim já, né? Pelas questões intestinais que eu estava vivendo. É ansioso demais, mas, nossa, ansiedade lá, né? A gente sabe hoje, estudando tudo que eu estudo, eu sei a importância da saúde intestinal na saúde mental, né? Não tem como você ter algum distúrbio no intestino e não ter uma repercussão na saúde mental e vice-versa, né? Uma comunicação bidirecional, principalmente pelo nervo vago, que é o maior cabo elétrico, vamos dizer, que é o maior nervo do corpo humano, né? Que liga o intestinal ao cérebro. E também, é... todo inchado, com rosácea, né? Que pele, tudo... Inflamado. Todo inflamado, né? Tem uma foto ali, até de você, se alguém não acredita em inflamação crônica silenciosa, me chama no direct lá, que eu mostro. que é o nosso negócio. Antes e depois. Todo inchado, todo errado. E aí, ano passado, foi tipo o ápice, assim, dessa situação, né? Porque eu me desliguei da clínica de medicina, o cara que eu trabalhava, em maio, né? Do ano passado. E aí, eu comecei, eu tava... Não queria mais trabalhar, até porque tem a questão de exposição à radiação também, nessa área, né? Então, quando a gente injeta a dose de radiação no paciente, né? Geralmente, a gente coloca pela veia do paciente pra fazer o exame, esse paciente é uma fonte ambulante de radiação. Então, ele fica andando lá na clínica e jogando radiação. Tanto é que tem toda a legislação, a área dos injetados, né? O paciente tem que ficar na salinha lá e tal. Mas eu, como médico nuclear, eu acabava circulando pelo prédio inteiro. Então, eu tava sempre em contato com eles, né? Às vezes, tinha uma dúvida lá no exame, pra ver se precisava repetir imagem ou não, precisava entrar na sala, e o paciente tava lá. E aí, eu falei, poxa, já tô 10 anos tomando radiação, queira ou não. E aí, tipo, foi tudo uma coisa, foi tudo juntando, né? Pra eu me afastar da medicina nuclear e falar, bom, já deu já, foi legal demais. Eu estudei muito fisiologia estudando medicina nuclear, porque a gente tem sintiografia de cérebro, de glândulas salivares, de coração, de pulmão, de rim, de fígado, de bexiga, de osso, tudo que você imaginar tem sintiografia, sabe? De membros inferiores, de esvaziamento gássico, tudo que você imaginar. Então, assim, eu tive uma noção muito ampla do funcionamento do corpo humano, então foi super válido. Mas, ano passado, eu questionei até fazer outra faculdade, sabe? Nessa época, assim, eu falei, cara, tipo, o que que eu não dei certo como médico? Não dei certo como médico? Pô, 10, quase 15 anos formado, e, tipo, não quero ser médico no CREAR mais, e o que que eu vou fazer da vida, né? Vou fazer outra faculdade, não sei, vou vender bolo de banana na praia. Ia se dar mesmo. Eu nem sabia fazer esse bolo ainda, né? Então, acho que eu nem pensei isso, mas, enfim, tava bem perdido. e aí eu voltei lá no Water Health. Falei, cara, o Water Health lá em 2018, ele me ajudou, voltei lá no Water Health, assisti de novo. Desempregado, né? Sem muito o que fazer, né? Tava andando uns plantões ali pra pagar as contas, mas tempo livre. E aí, no final do Water Health, aparece o Richie Roll, né? Que é um maratonista, um altão, assim, de barba, que ele até, a passagem dele, a aparição dele é bem curta, mas eles perguntam assim, ah, where do you get your protein from, né? De onde você obtém sua proteína? Ele, ah, é das plantas, né? E aí, esse cara é legal, aí fui no Instagram, achei ele. E aí, vi que ele tem um podcast, né? E aí, coincidentemente, na época, eu tinha acabado de sair um episódio, o mais recente, era de um gastroenterologista, o Dr. Will Busselwitz, acho que ele é polaco, tem outro pronúncio, esse Busselwitz aí, Butchewicz, sei lá, mas eu não sei falar. Mas tá bom. É isso, o apelido dele é Dr. B, né? O Instagram dele, ele acho que é The Gut Health MD. E aí, eu assisti esse episódio dele, que era a segunda aparição dele, mas como era o mais recente, eu já assisti essa segunda logo, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com o podcast do Rich Roll. E aí, foi bizarro, assim, porque ele falou muito da ciência do microbiota, da microbiota intestinal, como nossas bactérias, nossos inquilinos, elas estão inteiramente, diretamente participando da nossa saúde, ou da nossa doença. E aí, foi, tipo, bizarro, assim, tipo, eu conto, as pessoas não acreditam, mas eu virei vegano ali, assim, tipo, Do nada. É, tipo, eu não virei vegano, porque a palavra vegano, ela envolve os outros dois pilares, né? Da causa animal e tal. Mas, assim, eu vi que não tinha mais espaço para produtos de origem animal, nem industrializados. Foi quando eu virei a chavinha mesmo para alimentação saudável. Porque antes eu vinha numa coisa, assim, que eu já me achava, tipo, estava no topo, tipo, nossa, eu sou muito top de não comer carne. É, É, eu falo, nossa, eu já estou arrasando. E aí, eu comecei a ver, só que não. E a hora que eu vi aquele cara falando, eu falei, não, esquece, não tem mais porquê. E aí, você começa a consumir, né? Para você ter ideia, eu nem sabia da existência do Dr. Eric, que hoje é meu professor, ídolo. Mas, assim, eu cheguei no Plant Basin, lá pelo... Por outras fontes. Por lá fora. É, e aí depois que eu comecei a ver que tinha todo esse movimento aqui no Brasil, né? E aí, eu fiz o curso do Eric esse ano, né? Professor maravilhoso, professor melhor ainda. Mas, aí na época, eu assistia esse documentário e aí depois você começa a consumir, né? Comecei a seguir e tal, essas coisas e tal. E aí você começa a ver como esses produtos de origem animal são produzidos, né? E aí você começa a ter acesso a toda a questão dos animais, né? E aí é um caminho sem volta e aí o veganismo. E foi esse podcast que te deu o estalo de começar a estudar mais sobre intestino e microbioma? E aí mudou a minha vida porque eu comecei a estudar isso. E você já não era... Então o intestino já não era bom. Já não era bom. E aí melhorei assim, nossa, melhorou muito. Hoje em dia eu faço uma cronoscopia tranquila já, tipo, todas as questões de alterações intestinais que eu tinha, elas se resolveram já, em um pouco mais de um ano aí de mudar a alimentação. É lógico que tem toda a questão do estresse e do trauma que faz muito efeito no intestino, depois a gente pode falar disso. Mas eu acho que a alimentação já é aí uns 50, 60, às vezes 70%. Sabe que eu sempre quis perguntar para um médico que conhecesse o seu intestino, por que o intestino não é o segundo cérebro? Porque isso fala muito, né? Em qualquer lugar você vê estampado. Ah, intestino é o segundo cérebro. É, eu hoje estudando intestino com tudo que eu já li, eu fico me perguntando se ele não é o primeiro. Ai, ai, ai! Porque, nossa, é muita coisa. São mais de 30 neurotransmissores diferentes produzidos no intestino, inclusive nossa microbiota produz eles, né? Está inteiramente interligado. E, para você ter ideia, 90% a 95% da serotonina é produzida lá. Nossa, serotonina é para a gente ficar feliz, não é? Sim, hormônio da felicidade. Exato. Isso significa que a serotonina atravessa a barreira hematoencefálica e vai lá para o cérebro? Perdão, não. Mas ela, ela, é tipo, pensa num Lego, né? Então, assim, tem uma portinha que o caminhão de Lego não entra. Mas se você tirar as pecinhas, desmontar o caminhão e jogar tudo lá para dentro e montar lá dentro da portinha, aí você vai ter o seu caminhãozinho lá dentro. E é mais ou menos isso. Então, os precursores da serotonina, eles atravessam a barreira hematoencefálica, que a barreira hematoencefálica é como se fosse um filtro do nosso cérebro para que não deixe qualquer coisa que esteja no sangue entrar no cérebro. O nosso corpo tem essa defesa. Então, esses precursores da serotonina produzida no intestino tem estudo provando já que os precursores da serotonina produzidos pela nossa microbiota lá no intestino, eles conseguem atravessar essa barreira e otimizar a saúde mental através de aumentando a serotonina no cérebro. dopamina 50%, que é o hormônio do prazer. E hoje em dia tem, assim, você vê as manchetes falando, né, da quantidade de pessoas depressivas que tem atualmente. Total. Tem aumentado muito com o índice de pessoas doentes da cabeça. Total. Acho que é o grande questão do século. Você acredita que tem essa correlação com pessoas que estão com o intestino... Os antigos já sabiam de tudo, né, aquele termo que está enfesado, vi uma pessoa brava, levanta, mas esse aí está enfesado. Eu já estava dando aula ali. Porque hoje tem muito estudo mostrando isso, né. Então, assim, eles são melhores amigos, né, o cérebro e o intestino. Tipo, aquelas adolescentes que ficam o dia inteiro no telefone falando uma com a outra é o cérebro e o intestino. O dia inteiro se comunicando pelo nervo vago, mas também por esses metabólicos da microbiota intestinal. Então, assim, é impossível separar as duas coisas. Você acredita que uma pessoa com intestino regulado, que a gente vai falar sobre o que é o intestino regulado, né? Porque, sei lá, pode ser regulado para mim, pode ser diferente de regulado para quem está assistindo. Mas a pessoa com o intestino regulado, ela vai ter uma saúde mental melhor também. Sim. Automaticamente. Com certeza. Você não consegue separar as duas coisas, né? Então, se você tem alguma questão intestinal, você vai ter um prejuízo na sua saúde mental. E vice-versa, né? Se você vive uma vida estressada, tem estudos mostrando que o estresse, ele piora a composição da microbiota intestinal. Então, vai trazer prejuízos para a sua saúde intestinal. E como que eu mantenho uma microbiota saudável? Porque, assim, todo mundo fala, né? Vamos falar do iogurte. É muito famoso, né? Tem até nas prateleiras do mercado, você vê lá. Probiótico, né? Ah, é que esse iogurte é bom para o intestino. Realmente é importante esse tipo de alimento? Eu sou vegana, não consumo nenhum tipo de alimento assim. O que que eu tenho que consumir para... Então, Ivi, o que acontece é o seguinte, esse mundo, né? Parece ser nosso, né? Principalmente quando a gente viaja de avião à noite, a gente vê, sair de São Paulo, vê todo aquele impacto que o ser humano faz no planeta, né? Luzes e prédios gigantes, tudo mais. Mas a verdade é que esse mundo é dos micróbios, né? Eles chegaram aqui muito antes que a gente. A gente está aqui acho que há 200 mil anos, mais ou menos. Eles estão aqui há mais de 3 milhões de anos. Eles estão aqui antes de ter oxigênio na Terra. As arqueias, que são chamadas de tremófilos, que estão dentro da gente e também estão dentro de vulcões, dentro dos corais oceânicos mais profundos. Elas estão aqui antes de ter oxigênio, né? Então, e elas estão e eles estão em muito número maior, né? A gente está aí, acho que agora a gente bateu 8 bilhões de pessoas no mundo, né? A estatística, a estimativa e acho que os micróbios eu cheguei a pesquisar que é 5 nonilhões, que é 5, 30 zeros depois, né? Não tem como imaginar. É, isso é a estimativa, não é nem como imaginar. 30 zeros depois. Não, só as pessoas do planeta já que você que vai imaginar. Então, o mundo é deles, né? Tanto em quantidade quanto em tempo. Então, por que eu estou falando isso? Porque basicamente são duas opções que a gente tem. Tudo que existe de vida nesse planeta ou possui uma microbiota ou faz parte de uma microbiota. Não tem outra história. Não tem outra opção. Ou você... Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente é totalmente cobertos de micróbios, né? Então, tem a nossa pele cheia de micróbios, ouvido, olhos, a gente não vê porque são micro-organismos, a gente não consegue enxergar, mas tem cheio de micróbios no nosso olho, nossa boca. Todo lugar tem micróbios e dentro do intestino é a maior concentração, né? Que a gente tem aí cerca de 38 trilhões de micróbios que ultrapassa a nossa quantidade de células humanas. Então, a gente é mais micróbio do que humano. Gente, estou chocada. É cerca de 30 trilhões de células humanas para 38. A ciência antes achava que era 300 trilhões de micróbios. Então, dava aí 10 para 1, né? divide de 300 por 30, 10, então era a cada 10 micróbios uma célula humana. Aí, tem um paper agora que eles revisaram essa estimativa e baixou para 38 trilhões. Ou seja, baixou bastante, mas ainda continua mais, né? Então, hoje em dia, é 1.3, 1.4 para 1. Por quê? Porque faz sentido, né? As células deles são mais simples, né? São menores, né? O eucarionte e o procarionte, né? Então, eles não têm núcleo, é uma célula mais primitiva, então... E... E... E eles estão aqui não é só de enfeite nem de passagem, eles estão literalmente interagindo com a nossa fisiologia. Então, se você pensar que eles... É a... Sabe simbiose? Que é quando dois organismos dependem um do outro e vivem em harmonia? É a definição perfeita, eu acho, simbiose. Porque a gente depende deles e eles dependem da gente e foi uma co-evolução, né? A gente foi evoluindo juntos. E... Se a gente pensar a microbiota intestinal, hoje a ciência já provou que ela regula a imunidade, né? A gente acabou de passar uma pandemia, 70% da imunidade do ser humano está no intestino. 70%? 70%. Uau! Separada pela mais fina camada de células do nosso corpo, mais fina que a espessura do seu cabelo, pra você ter ideia, de trilhões de micróbios, ou seja, eles estão totalmente... É tipo um exércitozinho ali que está defendendo a gente ali. Se você tiver uma baixa nesse exército, se você não cuidar dele, você vai ter maior supressão a ter infecções, como o Covid, por exemplo. Câncer também. Ou qualquer outra... Todas as doenças. É. Imunidade baixa. As doenças crônicas também estão relacionadas. Sim. Ou não? Nesse caso caso da imunidade, seria mais infecção e câncer. Tá. Agora, tem estudos mostrando imunidade, então a gente falou, hormônios, tá? Metabolismo, saúde mental e até expressão genética. Pra você ter ideia, a quantidade genética que tem nesse ecossistema, é um ecossistema. E quando a gente fala de microbiota, as pessoas às vezes pensam que é só bactéria, mas não é só bactéria. É vírus, é arqueias, que eu já falei, parasitas, fungos e bactérias. Então, são cinco classes. Isso é a composição esperada, normal, de uma microbiota humana. Então, por isso que é complicado às vezes, tem até estudo mostrando que tem uma espécie de parasita, blastocisto, que ele traz benefícios para os pereiros, benefícios para a gente. Então, é complicado aquele pessoal. a gente tem bactéria, a gente tem todos esses aí, não é só... Mó galera. Porque todo mundo tem medo de vírus, mas a gente tem os vírus também. Exato, tem. Mó galera, e tipo, muitos deles ajudando a gente, é vida real em termos microscópicos, eles estão lá fazendo família, fazendo bebê, se matando, roubando o outro, tentando se matar, comendo o outro. É loucura, igual a... Pega a faixa de gaza lá, coloca, igual a nós, exato. Só que em termos microscópicos. E... E aí, eu estava falando que às vezes é complicado esse pessoal que fica tomando antiparasitário de rotina, anita, sabe? Esse pessoal que toma anita todo ano, sem ter exame positivo, sem ter sintoma. Hoje em dia, eu vejo que é complicado. Eu já fiz isso. Fazia muito. É. É muito... Hoje em dia, eu sei lá, eu acho melhor ter um pouco mais de vitamina S, que é a vitamina sujeira, do que ficar com essa obsessão pelo anticepto. Tipo, a pandemia foi péssima, né? Para microbiota, se você pensar. Porque acabou a conexão social. Então, a gente troca muito o micróbio. Quando a gente abraça, quando a gente beija, tem essa troca saudável de micróbio. Que é um ecossistema. E eu não sou biólogo, você não é biólogo. A gente pode assumir aqui tranquilamente que ecossistema com mais biodiversidade é mais saúde, né? Se a gente for lá para a Mata Atlântica, aqui no litoral, ou lá na Amazonas, eu não sou fã de cobra, mas se eu matar todas as cobras de uma floresta, vou desequilibrar o ecossistema. E é sobre isso, é sobre ter biodiversidade. Então, pensa, a gente parou de ter esse intercâmbio de micróbios por causa da conexão social, da convivência, na pandemia. Aí virou uma loucura de antisséptico. Todo mundo, álcool gel, álcool gel, tava matando todos os micróbios e tal. Então, assim, foi péssimo para a microbiota a pandemia. E tem estudos mostrando que as pessoas que desenvolveram o Covid moderado a grave, elas tinham desbiose, elas tinham algum desequilíbrio, que a desbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal, da flora intestinal. Mas voltando para a sua pergunta, então, essa questão do probiótico, dos iogurtes, e tudo probiótico. Então, pensa, são trilhões de bactérias. Aí, o que é o probiótico? O probiótico é você inserir bactérias novas no seu intestino. Eu brinco que é igual você jogar um grão de areia numa praia e achar que aquele grão de areia vai deixar a praia mais bonita ou vai fazer a diferença na praia. Não, você já tem trilhões de bactérias, então é muito melhor você cuidar dessa galera que já está aí, não tem como, do que você ficar gastando dinheiro, apostando aqui o que você está colocando pela boca, que muitas vezes vai morrer no suco gás, no ácido gás, porque o estômago ele é ácido, tem que ser ácido. Então, às vezes, inclusive, uma das funções do nosso estômago ser ácido é isso, proteger a gente de bactérias que possam nos casar mal. E muitas vezes ela vai chegar lá, não vai fazer amizade, não vai enturmar, não vai conseguir se estabelecer, sabe? Então, assim, é tipo, pensa que você tem uma escola com trilhões de alunos e aí essa escola existe lá desde que você nasceu, né? Que é a sua microbiota e aí você matricula lá 10 alunos novos, né? E aí vai pra Olimpíada de Matemática ou de Futebol, qualquer coisa lá, uma competição e achar que aqueles 10 alunos que acabaram de chegar vão fazer a diferença da escola e não apostar nos trilhões de alunos que você já tem lá desde sempre, né? Então, é muito melhor você cuidar dos seus micróbios que você já tem do que você ficar gastando dinheiro e apostando nesses probióticos, né? Então... Como que eu cuido do que eu tenho? Então, é isso que eu ia falar. O que a ciência mostra, né? Eu até dei uma aula no Congresso de Medicina de Estilo de Vida agora em outubro, eu acho, sobre... começo de novembro, eu não lembro direito, mas foi agora esse semestre. O que a ciência mostra é que quando você está cuidando de você, você está cuidando dos seus micróbios. Simples assim. Então, tem estudo mostrando que o estresse piora, né? Então, se você tem uma vida menos estressada, você vai ter uma microbiota melhor. Tem estudo mostrando todos os pilares, né? Tem estudo mostrando que a atividade física melhora a composição da microbiota, né? Tem estudo... É até engraçado essa questão da atividade física, porque eu não sei se você sabe, os corredores, eles têm uma propensão maior a sofrer de diarreia. Não sabia. É. Tem até os estudos, né? A diarreia do corredor e tudo. Por quê? Porque o seu intestino acompanha o movimento do seu corpo. Então, pensa, se o corredor que faz maratona, ou seja, está em excesso, né? Está em excesso de atividade física, está sofrendo de excesso do funcionamento do intestino, o que o sedentário que só fica sentado na cadeira 12 horas trabalhando, chega em casa, senta no sofá e fica aí, depois vai dormindo, não faz nada de atividade física vai sofrer. Do contrário. Entendi. De constipação. Agora você falando, assim, toda vez que eu vou correr, eu preciso ir no banheiro antes porque senão é perigoso. Exato. No meio da corrida, você fica, ai, meu pai. Então, a pessoa sedentária, constipada, não é nenhuma novidade, né? Pô, lógico que você vai ter o intestino preso, você não faz nada, o seu intestino não entende que ele precisa movimentar, seu corpo não movimenta. Então, muito louco. E aí, então, atividade física, estresse, alimentação, sono. Água. conexão social e evitar também álcool, né? O álcool é uma bomba nuclear para a microbiota, né? Porque ele é antisséptico, né? Então, quando toda vez que você bebe uma cervejinha, um vinho, assim, você tá matando micróbios, né? Infelizmente, ele é indiscriminado, né? Ele não tá matando só os micróbios ruins, ele tá matando micróbios em geral. E aí, você pede muita turma do bem. Entendi. E essa turma do bem que foi o que fez eu virar vegano. Gente, que interessante. E aí, por exemplo, tem alguma relação com os alimentos também? Total. Porque... Porque tem o estilo de vida, né? Sim. Claro. É. Pensar que os alimentos, né? Ele, basicamente, o tipo de comida que você come vai determinar o tipo de bactéria que você vai ter no seu intestino. Primeiro, assim, eu gosto de falar que foi uma lição de humildade gigante, né? Você entender que só... Tipo assim, a gente foi criado como? Ser humano, topo da cadeia alimentar. Ah, não sei o que lá, mata leão, mata tudo, domina a natureza. Só que não, né? E aí, a hora que eu vi... Só acha. É, só acha, né? Aquele pobre que quer ser... A hora que vem, a enchente, o tsunami, aí a gente vê que não é bem assim, né? Mas, é... Covid, né? Tudo isso mostra que a gente não tem nada de dominar a natureza. Acho que o grande mal da humanidade é isso, separar a gente da natureza. A gente acha que tudo é natureza menos a gente e o que a gente constrói. E eu acho que isso aí já é o grande... a raiz de quase todos os problemas. Mas, isso foi uma humildade muito grande pra mim ver que a minha saúde depende de bactérias, tipo assim, coisa que eu nem enxergo. Eu tô me achando aqui topo da cadeia alimentar e a ciência tá mostrando que... depende de bactérias, tá vendo? Tinha muita humildade. E aí, depois eu fui ver que quando você come os prebióticos, né? Que é o prebiótico que é o quê? É um termo guarda-chuva que você vai ter fibras, amidos e polifenóis, né? Ou seja, fibra, a fibra, a solubilidade dela não garante que ela vai ser fermentável ou não. Enfim, o que é prebiótico? Mas todas as fibras, todo tipo de fibra? Por exemplo, fruta tem fibra, aveia tem fibra. Tem algumas fibras que não são fermentáveis, né? Que aí elas só vão ajudar a ter aquela motilidade do bolo fecal, né? Ajuda a puxar a água e fazer com que a sese caminhe ali, você tenha um bom ritmo intestinal, mas ela não vai ser comida pras bactérias. mas a grande maioria é, tá? Então as fibras fermentáveis, vamos dizer, né? Infelizmente, não dá pra falar que todas as solúveis são e todas as não solúveis são, mas a maioria das solúveis são e a maioria das não solúveis não são. Mas tem não solúvel que é, tem solúvel que não é, então não dá pra determinar isso pela solubilidade. Então é fibras fermentáveis, amidos resistentes, Que é os resistant starches, ou seja, o próprio nome diz, resistente por quê? Porque resiste a nossa digestão e chega lá pras nossas bactérias fermentar. E o que que é um amido resistente? É batata, mandioca, banana verde, aveia adormecida. A batata, quando você cozinha e coloca na geladeira, esfriar, você sabia que isso aumenta a quantidade de prebióticos? E aumenta a quantidade de amido resistente, é uma tática muito boa. Você acabou de cozinhar uma batata, você joga na geladeira, você aumenta a quantidade de prebióticos nela, fica mais saudável. Então a salada de maionese é uma maravilha. Maravilha. Olha que legal. Com maionese vegana. A nossa salada de maionese. E aí, quando eu vi que tudo isso, porque a definição de prebiótico é assim, é comida que, tudo que a gente coloca na boca e que não é digerido pela gente, vai chegar no nosso intestino grosso pra ser digerida pelas bactérias, entendeu? Basicamente é isso. E na definição de prebiótico, se você vai lá na ciência estudar, você vê que tem uma vírgula assim, então é comida acessível à microbiota, na verdade eles até chamam de carboidratos acessíveis à microbiota, porque fibra é carboidrato, fibra, não sei se sabia, é feita de glicose. Amido é carboidrato. Então esse pessoal que vive aí cetogênica, low carb, carbofobia, tipo, vai ter doença uma hora ou outra porque a microbiota tá passando fome, né, e ela tá selecionando as bactérias ruins e perderam as bactérias boas. Se não tem carboidrato, não tem comida para as bactérias. Não tem, é, basicamente isso. Tipo, tem comida para as bactérias ruins, para as bactérias boas, que é o que eu vou falar aqui, elas ficam com fome. Uau, que incrível. Então, tem até uma sigla lá que é MAX, né, Microbiota Accessible Carbohydrates, ou seja, carboidrato acessível ao microbiota. Esse é o prebiótico, né. Inclusive, o prebiótico no leite da nossa mãe é um carboidrato. Galactose, se eu não me engano. Não, não é galactose, é algum sacarídeo, que eu esqueci o nome agora, que é o primeiro prebiótico que a gente recebe da nossa mãe, carboidrato no nosso leite materno, para a gente já preparar a nossa microbiota para receber a introdução alimentar. Então, por isso que falam que o leite materno, é porque assim, eu estudei um pouco sobre o leite materno, porque eu quis muito amamentar, até por tanto que eu li. E fala que assim, a microbiota da criança, ela é formada pela microbiota materna, né. Sim. Assim, no amamentar, você está formando a microbiota da criança, e no contato, mãe, filha. Total. esse leite materno, ele tem esses prebióticos que são carboidratos, né. Então assim, eu gosto de enfatizar isso para ver como essa carbofobia não faz o menor sentido. Então são carboidratos e já está preparando a nossa microbiota para receber a papinha, para receber a introdução alimentar, né. Por isso que os alimentos vegetais, agora pensando, né, os alimentos vegetais, as plantas, não tem uma planta que não tenha carboidrato, né. Exato. Fibra. Assim, tem proteína, mas... Todos têm proteína. Todos têm um pouco de proteína. Todos têm. Todos os aminóscos. Mas todos têm um volume maior de carboidrato do que de proteína, porque a gente precisa de mais carboidrato do que de proteína. Exato. Então o único prebiótico que não é... Não, e falando de materno, né, às vezes eu... A gente tem tempo, pode viajar. Tem um estudo. Olha o tanto que o corpo humano é muito maravilhoso, né. Tem estudo mostrando que a vagina da mãe começa a mudar... Porque a microbiota vaginal da microbiota intestinal elas são totalmente diferentes. Mas a partir da 35ª, 36ª semana de gestação, você começa a observar, eles fizeram esse estudo, né, que eles começaram a medir a microbiota da vagina da mãe, e você começa a observar uma mudança na composição dessa microbiota na qual ela fica mais semelhante à do intestino da mãe. Até o parto, porque se tiver um parto normal, ela já dá esse banho de microbiota intestinal pra criança. Muito legal isso, né? Então, assim, é muito perfeito o corpo humano, né? Por quê? Porque, igual eu falei, é uma dependência, a gente depende deles pra viver, né? E aí, voltando, então, no assunto, e eu até me perdi onde que a gente tava, dos prebióticos, né? É, dos prebióticos. Mas pode falar. Mas, assim, tem outra dúvida. Como que elas sobrevivem em quanto tempo? Elas se renovam ou não? Como que é essa questão da microbiota nossa? Por exemplo, porque, às vezes, sei lá, minhas filhas eu procuro não dar muito remédio. Sim. Só doem em casos extremismos. Sei lá, com sete dias doente, aí vai tomar um antibiótico. E aí, eu sei que a maior parte dos antibióticos, eles prejudicam... Antibiótico? Antibiótico. Prejudica a flora intestinal, né? Sim. Eu comi as sinusites, né? Eu tomei muito antibiótico na vida. Ah. Aí, tá. E agora eu tô fazendo aniversário, mais de ano que eu não tomo antibiótico. Esse ano mesmo, eu passei por duas sinusites sem antibiótico. Inclusive, é que a gente remarcou, né? Eu acabei de passar. Era pra ter sido um mês passada. Acabei de passar, eu tive uns estresse aí. E a imunidade baixou, né? E aí, eu tô conseguindo ver se é antibiótico. Porque antibiótico, ele é... Pensa assim, ó. Você tomou antibiótico, você tem lá mil bactérias, vamos exemplificar. Dessas mil, 990 vão morrer. Elas são sensíveis a esse antibiótico. Mas vai ter um grupinho de 10 ali que tem alguma modificação genética, alguma questão que elas são resistentes a esse antibiótico. E isso que é a grande questão, a grande problema é exatamente... Essa pessoa foi maravilhosa, inclusive. Por quê? Porque eles se reproduzem a cada 20 minutos. 20, 30 minutos eles estão fazendo bebês. Vocês levaram aí 30 anos pra fazer as meninas, né? As bactérias levam 20 minutos. Entendeu? Então, pensa. Em 10, se você pegar em 24 horas essas 10 que resistiram ao antibiótico, elas... Daqui 24 horas vai ser mais de mil. Não sei fazer as contas, mas vai ter uma galera. Então, isso que é o problema do antibiótico. Então, por isso que eu fico muito preocupado, né? Lógico, preocupação não é saudável. Eu sei disso. Eu estudo estoicismo lá. O que tá fora do seu controle não merece estar na sua mente. Mas, uma das coisas que a gente deve se preocupar como ser humano, que acho que é muito pior do que o mundo de pandemia que a gente viveu, de Covid, é um mundo resistente a antibiótico. Não causa o nosso antibiótico e não vai mais funcionar. Aí sim, a gente vai ter grandes problemas. E isso é uma questão pra gente alertar as pessoas a não tomarem antibióticos sem necessidade. E por que você fica resistente? Porque, por exemplo, a criança toma, ou o adulto, né? Toma aquele remédio e aí se ficar de novo doente depois de duas, três, quatro semanas, não pode tomar o mesmo, né? Tem que mudar o tipo do antibiótico. Sim, é justamente por causa disso. Mas são as bactérias que... Exato. Ah, por causa da bactéria. Porque é tipo de mil. Dez que sobreviveu, em 24 horas essas dez já viraram mil. Então se vai tomar de novo elas já não são mais dez. Elas já tomam a galera. Entendeu? Elas vão fazendo bebês, morrendo fazendo bebês. E aí tá só um tipo, não tem os outros tipos. Aí elas começam a prevalecer, exatamente. Porque você selecionou elas. Você matou todo o restante e deixou as que irresistente. Então por isso que é muito perigoso. Então às vezes você vê médico mesmo, às vezes, prescrevendo antibiótico, né? Pra qualquer coisa. Pra virose. Vírus não responde antibiótico. Você não precisa dar antibiótico pra virose. O antibiótico é pra bactéria. Então assim, às vezes as pessoas tomam antibiótico, melhorou muito, né? Alguns anos atrás a gente foi, surgiu essa lei que agora precisa de receita, né? Antes era muito pior, né? Antes eu ia na farmácia e comprava antibiótico sem precisar de receita, de indicação médica, nada. Mas mesmo assim eu ainda vejo as pessoas tomando muito antibiótico, principalmente no inverno. E esses remédios que você compra, assim, que eu vejo muita gente usar, sei lá, leu uma tosse e compra um remedinho, né? Sei lá, uma aspirina. Sabe essas coisinhas? Esses remedinhos que se vende sem uma prescrição, realmente? E o brasileiro é um público que parece que vai na farmácia, né? Tem gente que tem uma farmácia em casa, assim, com vários tipos de medicamentos. Ah, fiquei com dor de cabeça, já tenho um. Tô com cólica, tem o outro. Então, pra tudo você tem... E todos eles vão ter algum tipo de interferência na sua microbiota, ou não? A maior parte? Eu diria que o grande problema seriam os antibióticos, né? Tá. Esses, assim, eles têm... Eles têm alguma interação, mas eu não vejo muito como problema. O que eu vejo como problema é que, às vezes, as pessoas se acostumam muito com o uso desses medicamentos pra tratar os sintomas e esquecem de olhar pra causa do problema, né? Então, você fica ali passando maquiagem e tem... É igual você... Tinha um caçara, né? É, é igual você tá com o carro quebrado e em vez de você olhar pro motor, você pintar o capô e falar, agora tá novo. Não, né? Entendeu? Então, a gente precisa olhar pra causa, né? Por que que eu tô tendo esses sintomas, né? O que que tá causando isso? E aí, muitas vezes, é a desbiose, né? Porque a microbiota, ela tá ali no centro de tudo, né? Ela tá regulando aquelas cinco grandes áreas, né? E aí, voltando, e que eu tava falando dos prebióticos, né? Então, quando você come esses prebióticos, né? Que praticamente são carboidratos, o único que não é carboidrato são os polifenóis, que são fitoquímicos que dão cores às plantas, né? Então, quando você vê a beterraba roxa, a laranja, a cenoura laranja, o pimentão amarelo, o mirtilo roxo, azul, né? Isso são... O mesmo químico que dá essa cor pro vegetal é extremamente saudável pra gente. Então, eles funcionam como prebióticos também. Então, eles são únicos que não são carboidratos, porém, eles estão sempre acompanhados de carboidratos. Ou seja, os três prebióticos, a gente encontra no mesmo CEP, nas plantas, né? Nos vegetais. E nos fungos também, nos cogumelos também. Tipo, o cogumelo, apesar de não ser do reino vegetal, no nosso intestino, eles funcionam como plantas. É a mesma coisa, fonte de fibra, tudo. E quando cozinha, perde? Ou ele funciona também? Funciona também. Funciona também. Vai perder outras características, mas as fibras, a questão prebiótica funciona também. Então, foi até um estudo de 2014, que, acho que foi no final de 2013 pra 2014, o pessoal lá de Duke, da Califórnia, acho que é o David Lawrence, o autor desse estudo, ele mostrou que em cinco dias, ele fez um estudo muito legal e não tem nada a ver com essa galera vegana, ou nível, essas guerras que a gente vê. Não tem nada a ver. O cara é um cara que dedicou a vida a estudar microbiota. Um cientista sério, ele não tá defendendo nenhuma bandeira, nada. E ele fez um estudo porque ele quis estender os extremos das dietas, como que elas se comportam no nosso intestino, como que elas vão repercutir no nosso intestino. Então, ele pegou um grupo de pessoas, cinco dias, e o grupo de pessoas passou nas duas fases. Inclusive, eles conseguiram um vegano participar das duas fases, comer carne só pela ciência. Em nome da ciência, o cara topou participar pra ver como é que era o comportamento da microbiota de um vegano também. Foi bem legal. E aí, em cinco dias, ele fez o quê? Ele fez, tipo assim, totalmente animal-based, ou seja, carne, ovo e laticínios. e o outro grupo totalmente plant-based, só plant-based, exclusivo. E aí, foi muito interessante. Esse estudo foi o que mais me pegou, inclusive, porque ele viu que em cinco dias, primeiro ele viu isso, que o que a gente come agora, o que você colocou na sua boca hoje, vai mudar, pode mudar, e não só pode, como vai mudar sua microbiota em 24 horas. Então, isso é muito empoderante, isso é muito esperançoso. Super, porque você pensava que... Ninguém está condenado a ficar doente pra sempre. Não é lindo isso? É, com certeza. E também, assim, você pensar, poxa, vale a pena eu comer isso daqui pra destruir em 24 horas a minha microbiota? Exatamente. E uma pessoa que vinha com os hábitos errados, igual eu vinha, pode renovar completamente. Falei, cara, tipo, vou mudar a minha vida, entendeu? É isso. E mudou. Eu sou prova viva disso, né? Eu não fiz o exame de microbiota antes e depois, até porque o exame de microbiota é complicado, porque você está vendo mais a composição do reto ali, do final do intestino, e não lá, no intestino grosso mesmo onde o bicho pega. É no intestino grosso que elas mais ficam. Isso. Porque aí o certo seria você fazer uma biópsia, né? Mas enfim, o que ele fez foi, ele viu isso, e aí ele viu que, tipo assim, qual que é a quantidade de prebiótico em carne, ovo e laticínios? Zero. Tem nada de fibra. Nada de amido, nada de polifenóis. Tem muita gordura. Zero. Muita gordura. E a gordura não vai ter nada. E foi exatamente o que aconteceu. A gordura exige mais bile para ser digerida, que é tipo detergente nosso, natural, que a gente joga no intestino. E aí você começa a criar um ambiente na qual você tem mais prevalência de bactérias bile tolerantes. Ou seja, bactérias que gostam de bile. É normal ter bile. Eu tenho bile, você tem bile. O que a gente não quer é ter bactérias que vão usar a nossa própria bile contra a gente. Então essas bactérias começam a produzir sulfeto de hidrogênio, que é extremamente relacionado à doença inflamatória intestinal. Olha o tanto de doença de Crohn que a gente vê hoje em dia que na época da faculdade era tipo uma raridade há 20 anos atrás. Hoje em dia todo mundo com doença de Crohn, retocolite serativo, que são doenças inflamatórias intestinais. Então está totalmente ligado a esse sulfeto de hidrogênio, estudos mostrando, produzidos por essas bactérias que gostam de bile. Então quanto mais gordurosa, a gente entra até naquela questão do ovo, que acho que foi até quando a gente se conectou foi por causa daquele posto seu do ovo. É que quando eu faço posto de ovo é uma polêmica, as pessoas se doem muito. As pessoas não querem acreditar, né? Não querem. Mas tipo, aquela gema do ovo ela não é amarela à toa, ela é o puro creme da gordura. Que cor que é a gordura da picanha? Amarela. Que cor que é a gema do ovo? Amarela. Não é à toa, você está comendo o creme da gordura. E aquilo vai demandar mais bile no seu intestino e vai propiciar esse ambiente com mais bactérias biletolerantes que são extremamente inflamatórias, que vão produzir metabólitos. Eu gosto de pensar nas nossas bactérias como mini farmácias. Se você der uma matéria-prima pra ela legal, ela vai te dar um remedinho top. Se você der uma matéria-prima pra ela que não é legal, ela vai te dar um veneninho. Que interessante. Entendeu? Então é isso. Então a galera que come ovo todo dia, uma hora a conta vai chegar, porque ela está... Porque só vai aumentar esse tipo de bactéria. Todo dia. Vai meio que desregula. Exato. Vai aumentar aquela e as outras. Todo dia eu tenho aquele jato de bile no intestino dela e as bactérias biletolerantes fazem a festa. Festa rave pra elas. Tipo, uhuuu! Enquanto as bactérias que gostam de fibras, que gostam dos prebióticos, elas vão morrendo de fome. Então assim, se você come ovo todo dia, pelo menos coma bastante brócolis, coma bastante fruta, sabe? Tipo, dá uma força pras outras bactérias que não gostam de bile e que gostam de plantas. Porque senão você vai ter esse desequilíbrio e aí a doença é uma questão de tempo. Nossa! E aí foi isso que eu vi, porque a hora que eu vi assim, então tipo assim, prebiótico, quando as bactérias fermentam esses prebióticos, vira pós-bióticos, que é os ácidos graxos de cadeia curta. Nada mais é do que umas gordurinhas de cadeia, moléculas pequenas de gordura, tá? Ácido graxo é gordura, né? Que são os compostos mais anti-inflamatórios já estudados pela ciência. Não existe nada que eu já vi, se alguém já viu, me mande, mas tipo assim, eu que... Mágica! Más de mágica, como se elas estivessem nos recompensando. Nossa, vocês mandaram a comida que eu gosto, toma esse revédio pra vocês. Então tem estudos mostrando que melhora a saúde mental, que melhora a saúde intestinal, melhora a saúde cardíaca, melhora a saúde pulmonar, melhora tudo no nosso corpo, né? E outra coisa também que as pessoas não entendem é que quando você come essa comida gordurosa, você vai absorver essa gordura e seu sangue começa a ficar mais viscoso, então ele corre mais devagar, sabe? Tipo, você quer ter um sangue mais líquido, que tipo... prejudica o coração, né? Boa! Total! E tá circulando com velocidade, tranquilo. Porque hoje em dia tem muita gente com problema de coração, Ataque cardíaco. Total, o que mais mata no mundo. Tem... E assim, muita gente sofrendo nova. Sim. Esses dias, nossa, eu tava treinando e o cara, assim, mais novo que eu, sabe? Eu tenho 34. O cara, acho que tinha 29 anos e teve problema no coração. A nuclear vê muito isso, né? A sintiografia de perfusão miocárdica. Então, foi isso. A nuclear, coincidência ou não, ela vê as duas maiores causas de morte do planeta, que é cardiovascular e câncer. Então, eu tava ali vendo todo mundo doente. Você tava ali dentro de poder morrer. É, morreu, sofrer demais, né? E falei, não, algo de errado não está certo. Nossa, incrível. eu vim pra essa área, assim, da preventiva, da integrativa, né? De olhar o ser humano como um todo, né? E principalmente intestino, né? E me diz uma coisa, esses alimentos, quando a gente fermenta um alimento, ele realmente traz mais... Por exemplo, aveia dá pra fermentar, castanha de cajur, que muitas coisas se alimentar. Germinar também, né? Germinar também. Isso potencializa? É bom? Sim. Só pra finalizar, então, aquele raciocínio dos prebióticos. Aí a gente volta na questão dos fermentados e germinados. Então, assim, a hora que eu vi que você come prebiótico e aí os probióticos, que a gente chama probiótico de coisa que a gente compra na farmácia ou que a gente compra de laboratório e tudo, mas, na verdade, as nossas bactérias são chamadas de probióticos também. Então, a gente pode chamar as bactérias boas do nosso intestino de probióticos. Então, é uma continha assim, pré mais pró é igual a pós. E o pós é esses compostos extremamente anti-inflamatórios. Então, na hora que eu vi esse cara explicando isso lá no podcast, ano passado, eu falei assim, nossa, peraí, então quer dizer que quanto mais prebiótico eu comer, mais saúde eu vou ter, porque mais pós-biótico minhas bactérias vão produzir. Aí eu tive aquele clique assim, eu falei, nossa, e se a minha alimentação for 100% prebiótico? Que é a whole food plant-based. Eu falei, pô, eu tô conhecendo a minha melhor versão, né? Eu vou estar, tipo, bombando a minha saúde. E aí foi aí que, por isso que eu falo e ninguém acredita, mas eu virei vegano. Tipo, eu acordei, fui lá na padoca, comi meu pão na chapa, saí da requeijão, enchi de laticínio, caseína, né? Aquela bomba de inflamação hoje, eu vejo, né? Na época eu não entendia. Normal, tipo, nunca imaginava que eu ia virar vegano naquele dia. Nem desceava, tava lá e tal. E aí eu assistia esse podcast, falei, não, acabou, nunca mais. E aí, lógico que não é sobre perfeição, um dia ou outro eu fui cometendo deslize, mas com o passar do tempo cada vez menos. E hoje em dia, tipo, nada de produto de origem animal e eu tento evitar ao máximo o produto industrializado. E não necessariamente tudo que é industrializado é processado, né? Então, às vezes, tem alguma coisa que vem na embalagem, né? Por exemplo, uma embalagem de nuts, né? Ela não... Ela é saudável, né? Apesar de ser industrializado. Mas tudo que é processado, que tem aquela lista de ingredientes muito grande, eu tento evitar. É, você falou com o pessoal, assim, né? Passou de quatro, cinco. Se tiver mais do que cinco, se afasta um pouco, porque acho que não vai dar bom. Não vai. Mas aí, essa questão dos germinados, e dos fermentados é muito interessante, porque, pensa, o que que tá causando aquela fermentação, né? O que que tá causando aquela germinação, né? Aquela vida naquele alimento. São os micróbios. Por isso que o industrializado é ruim, né? Porque, assim... Não dá micróbio. Não dá, né? Colocar alguma coisa ali, porque, assim, ó... Um jeito que eu gosto de explicar, que é bem didático, assim, pra todo mundo entender, é, assim, ó... Pensa que todo alimento, ela tem um ciclo natural de vida. Então, tem ela... A planta nasce, ou o animal nasce, independente de ser vegano ou animal, todo alimento tem esse ciclo. Então, tem a janela de consumo humano, e se você não consumir, a natureza meio que pega de volta. É isso. Então, tipo assim, a fruta, quando tá apodrecendo, te estragando, na verdade, nada mais é do que as bactérias comendo, pegando de volta a natureza, vai virar adubo e tal, a carne, a mesma coisa, tudo, tudo. E aí, como que você acha que eles fazem pra um alimento ficar lá na prateleira do mercado, meses ou anos, sem estragar? Ou o hambúrguer do McDonald's, tem uns relatos que o galera deixou no armário lá e ficou anos sem estragar? Eles colocam coisas que vão matar os micróbios daquele alimento. É simples, assim. Entendeu? Então, se a gente tá falando que a gente tem trilhões de micróbios dentro da gente, que estão diretamente participando da nossa saúde, o que você acha que esses alimentos, que não estragam, né? Que tem prazo de validade longo, vão fazer com esses micróbios? Não, Matan? Eu sempre penso no pão, por exemplo. Olha, você faz um pão e todo mundo reclama, ai, mas não dura. Receita caseira, realmente, né? Você faz um pão, você tem que congelar. Se não congelar, ele vai durar ali 3, 4, 5 dias estourando e vai começar a bolorar. Bolor. Tem uma... Agora, pão que você compra, fica 3 semanas e o negócio tá lá intacto. Se você não abrir a embalagem, eles garantem 6 meses, né? Pra ficar lá no mercado. É um negócio... É forte demais, nossa. É uma matemática simples. Quanto maior a capacidade do seu pão embolorar, mofar, mais saudável ele é. É isso. Não reclama, embolorar, minha gente. Coma rápido, não deixa embolorar, mas se ele tá embolorando com facilidade, é porque ele é saudável. Se ele não tá embolorando... E isso ficou desesperado com essa onda do glúten free, né? Todo mundo, ai, o glúten é o vilão, nossa, glúten, glúten. Nossa, eu penso assim, realmente, se as plantas estão tentando nos matar, nossa, tá fazendo um péssimo trabalho, né? Porque glúten tá em grãos integrais. Você vai olhar a ciência, os estudos, até adventiça tudo, né? Blues olhos. Grãos integrais estão extremamente ligados com longevidade, com mais saúde, com menos doença crônica, na terceira idade. E eu falo, nossa, que engraçado, né? Tipo, tá todo mundo aí metendo o pau no glúten, que é uma proteína dos grãos integrais. E aí, a hora que você vai olhar os estudos, você fala assim, não, peraí, grãos integrais são extremamente saudáveis, algo de errado não está certo, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, dá um desespero, porque a pessoa não tem doença celíaca, ou seja, ela não tem por que evitar glúten. Não tem evidência científica mostrando que o glúten faz mal pra gente, pra uma pessoa que não tem doença celíaca. E aí, ela vai lá e compra um pão, você já viu esses pão? Não vou falar a marca aqui, mas tem um que eu comprei uma vez. São pão sem glúten. Você aperta o negocinho, parece um isopor. Tipo, aquilo ali é o mais fake food possível. E as pessoas acham que estão arrasando porque é glúten free. Sendo que é muito melhor você comer um pão caseiro, com grãos integrais, com glúten, do que você comer aquilo sem glúten. E que é um pão fácil de fazer, né? Agora, eu até entendo essa questão do sem glúten, por um lado, é porque hoje em dia, o consumo de glúten tá potencializado por farinha branca, Sim. Uma coisa... É que a galera misturou as coisas. Grãos integrais, mas você pensa no glúten, aí vai, uma lasanha, branco, não tem nada aditivo. Mas o problema não é o glúten, entendeu, Ivi? O problema é a farinha integral. É, esse que tem que... A farinha, a farinha refinada, é, exato. A farinha processada. Que tá em todos os alimentos praticamente processados. Você não compra um pão integral no mercado? Integral. Sim, sim, sim. Né? O pão integral, eu já fui no mercado. Sim. Mais de... Aqueles pão de forma, eu não compro mais. Mais de 30 marcas diferentes. Todos tem o glutamato lá. Todos. Não tem uma alternativa. Tem uma menos... E aí eu saí sem levar o pão no vídeo e me crucificaram. Ah, mas é... Olha aí, não consegue achar uma... Um pão. Não consegui achar um pão. Não achei um pão. Eu? Porque todos... Nenhum era com farinha integral, 100%. Todos eles eram com farinha... Assim, a primeira farinha não é integral, é a farinha branca. E depois tem um pouquinho de farinha integral. Então, em resumo, tá, ele tá marronzinho porque tem o corante caramelo. Sacanagem, né? Macarrão também, assim, você vai lá olhar, tem uma marca ou outra que tem o macarrão integral. Mas muitos tem um macarrão que não é integral, ele é semi-integral e é colorido com corante. Aí ele fica marrom, você olha, não olha os ingredientes, pega o macarrão e vai feliz da vida comendo. Então, isso que eu acho que tá matando muito. A gente não... Tem essa confusão, né? É, tem essa confusão forte. Crucificaram o glúten, coitado, o glúten tem nada a ver com a história, o problema é a farinha branca, né? Ou o fructan, né? Tem um estudo que eles fizeram que eu achei muito legal, eles fizeram com três braços, placebo, fructan. O que que é o fructan? O fructan é um carboidrato, um prebiótico que tá presente no trigo, cevado e centeio junto com o glúten. Então, eles começaram a pensar assim, poxa, será que isso, será que é o glúten mesmo que tá dando gases, extensão abdominal, dor abdominal na turma? Ou será que não é porque a galera tá com desbiose e aí elas não toleram bem os carboidratos, né? Os prebióticos e aí elas têm esses sintomas. Aí eles fizeram isso tudo. Então, foram três braços. Glúten, fructan, e placebo. Qual que você acha que foi o grupo mais sintomático dos três? Fructan. Ou seja, se você não tem doença celíaca e quer consumir um pão integral, caseiro, fermentação natural, bonitinho, com cevada, centeio ou trigo, não tem o menor problema. O glúten não vai te fazer nenhum mal. O que vai fazer mal pra você é farinha branca ou aquele pão sem glúten extremamente processado, né? Então, eu brinco hoje em dia assim, toda vez que, lógico que, sem contar, por exemplo, um pacote de nuts que é industrializado, mas não é processado, mas toda vez que você... Um feijão, um amour, são todas coisas que não tem nenhum ingrediente só. mas quando você rasga uma embalagem de um produto processado, você tá rasgando um pedaço do seu intestino. Eu brinco hoje em dia. Você já mentaliza assim. Toda vez que você for abrir uma embalagem que tem lá cinco ou mais ingredientes, você tá fazendo uma chocadinha no seu intestino. Não tem como. É complicado, né? E... É isso, né? Voltar pra alimentação natural, né? Que a gente vive hoje em dia, né? Que a gente tem hoje em dia, né? Graças a Deus. Mas as pessoas têm dificuldade de entender. E, por exemplo, os produtos de origem animal, eles não são mais igual antes, né? Porque, por exemplo, você vê o próprio adventista, né? Você pega aquele estudo lá, né? Vou dar um de advogado de aba agora. O estudo adventista, a população mais longeva, mais saudável, foi os perxeterianos, né? Não foram os veganos, foram os perxeterianos. Por quê? Provavelmente por causa do ômega 3, né? Só que, tipo, aquilo foi feito há algum tempo atrás. Aquelas pessoas nasceram há 80 anos atrás. Então, os peixes que eles comiam há 80 anos atrás não é igual os peixes que a gente come hoje em dia. Cheio de mercúrio, cheio de microplástico, cheio de hormônios, se for de cativeiro, cheio de antibiótico. E tudo isso passa por animal? Então, eu fico me perguntando se a gente fizesse outro estudo adventista agora, né? Ou daqui a uns anos, se eu acho que os veganos vão ganhar. porque, tipo, você consegue ômega 3 em várias outras fontes saudáveis sem precisar ser salmão. E hoje em dia a gente sabe que o salmão tem corante, tem tal. Então, assim, mudou muito, né? A composição. E o conhecimento também da época pra hoje, né? O conhecimento, por exemplo, a pessoa não sabia onde ter um ômega 3 que não fosse... Perfeito. Hoje em dia você sabe. E toda a questão da saúde planetária, né, Ivi? Não adianta a gente ter saúde humana e não ter um planeta saudável, né? Não ter uma casa, né? A gente tá destruindo nossa casa, né? Então, tipo assim, toda essa questão do Seaspirous lá, né? A acidificação dos oceanos que eles estão extremamente ligados com a nossa vida, né? Tipo, sem oceano a gente não vai ter vida por causa do oxigênio, toda a questão do CO2, tudo. Então, assim, como a gente tá crescendo exponencialmente, né? Uma previsão de 10 bilhões de pessoas pra 2050. Se a gente continuar assim, pescando e acabando com o oceano e tal, não sei o que lá... Acabando com todo mundo. Na verdade, não vai acabar o planeta, né? A Alê sempre fala, não vai acabar o planeta, vai acabar o seu humano. O planeta vai dar um jeito de se livrar da gente, pode ter certeza. Olha, a conversa tá muito boa, nossa, dá pra gente ficar o dia aqui papeando. Mas eu queria que agora você... Ah, você tem uma... Mas eu tenho mais uma coisa ainda. Vai, pergunte. As pessoas de parasita, eles têm algum perifício pro nosso corpo? Tem. Ou não? E esse negócio de desparatização que fala, pode não. Sim. A gente tem que separar as coisas pra não ficar mal entendido, né, Michel? Primeiro, eu não tô falando se uma pessoa tá sofrendo com parasita, né? Tem ali uma clínica, né? vê lá nas fezes dele os parasitas, ou tem um exame positivo com parasitas, ou tem sintomatologia muito clássica, sugerindo que ele tá sofrendo de uma parasitose. Essa pessoa, ela não tem... Ela tem que tomar antiparasita e tá tudo certo. O que eu levantei a bola aqui é porque tem um estudo mostrando que o blastocisto, que é um tipo de parasita, ele traz benefícios, inclusive, protegendo nossa saúde cardíaca. Então, assim, quando a gente vê essa moda que ficou, ai, fui pra não sei onde, lá a água não é muito limpa, vou tomar uma nita só de prevenção, vou tomar uma nita só de preocupação, vou tomar uma nita só pra... Eu vejo... Eu já fiz isso muito comigo, eu tomava nita todo ano, só à toa. Ah, vou tomar uma nita aqui pra dar uma limpa. E hoje eu vejo que é complicado, porque você tá desequilibrando o ecossistema que você tem ali na microbiota. Porque todo mundo tem parasita dentro da gente. e não necessariamente isso tá trazendo um malefício pra você, às vezes tá numa harmonia ali com o resto da turma e tá tudo bem. Então, minha crítica ali, meu alerta foi mais sobre isso, as pessoas que têm o costume de tomar esses antiparasitários de rotina, sem ter um exame positivo, sem ter... E um exame de fezes, né? Não essas coisas que a gente vê hoje em dia aí de ressonância e tal. Eu não vejo muita evidência científica suportando isso, né? Então, defendendo isso, né? Tipo, suportando... Qual seria o que eu pensei em inglês? Sei lá a palavra. Tipo, é... Tipo, é... Respaldando, né? Isso que eu queria falar. Muito respaldo científico nesse. Agora, no exame de fezes positivo ou uma sintomatologia, aí sim, tomar antiparasitário. Agora, tomar por tomar, essa foi minha crítica, entendeu? Eu tenho mais uma pergunta, depois eu vou pedir mais uma coisa, mas vamos lá. Tá quase. Bora. Qual que é o seu ponto de vista em relação à lavagem intestinal? Você já ouviu falar sobre lavagem intestinal? Sim, sim. Ela... Tem umas até com café, né? Muitos... Não, normalmente com café eu não como. É, com café. Mas como você conhece muito o intestino, é... É uma lavagem intestinal, assim, eu já ouvi falar muito bem sobre e que ela ajuda a curar quando você tem doenças. Aham. Isso é fato? Não. Porque, assim, eu de criança já fiz lavagem intestinal e na minha vida, tipo, eu achava que fazia diferença, entendeu? Hoje em dia, eu nunca mais fiz. Mas ficava doente, parece que... Não, fazia lavagem e no outro dia se tava bom. E depois vai dar tempo de eu falar dos germinados e dos fermentados, né? E ainda tem, tem. Vai dar tempo. Manda ver. Bom, pensa assim, é igual dar uma enchente em São Paulo, vai morrer um monte de gente, né? Vai ficar um monte de gente aí, ah, desesperada. Então, assim, pensa que se eu trato o gasto intestinal inteiro é coberto por micróbios. Eles não estão lá à toa, eles estão, pelo menos, em saúde. Então, aí que você faz uma lavagem intestinal, você tá causando ali no mínimo desconforto pra eles, né? Então, eu não sou muito a favor, não. Eu acho que deixa quieto o seu intestino ali, né? Cuida da sua microbiota com os pilares da saúde e do estilo de vida, né? Que é alimentação, sono, atividade física, redução de estresse, conexão social e evitar os risos, né? E deixa essas coisas de lado aí. Vai lavar nada, não lava o carro, lava a carro. Lava o pet. Não, é que interessante saber. Não, é porque realmente é uma coisa que... Eu não vejo isso muito como benéfico, não. E aí, voltando ali, pra gente finalizar a chave de ouro, tá? Tem um estudo do Christopher Gardner, que é um cara, tipo, que vai sair um documentário agora dele, agora em dia 1º de janeiro de 2024, na Netflix, que é de um estudo que ele publicou agora mês passado, que é Você é o que você come. Muito legal, mostrando que é dieta vegana, saudável, plant-based saudável, com onívoro saudável, né? Tipo, onívoro com vegetais, né? Aquela pessoa que come a carne, mas também se alimenta bem, tudo. Ele mostrou que melhorou diabetes, melhorou risco cardiovascular, melhorou tudo sendo vegano. Então, tipo assim, é um estudo que eu vou ver. Eu tô ansioso pelo Reveal, nem vou viajar, vou ficar por aqui e tal. Mas eu não vejo a hora de dar de a ver pra assistir esse documentário. Eu já li o estudo. Eu até postei. Muito legal o estudo. Vai sair ainda. Vai sair agora, dia 1º de janeiro. Se você entrar no Netflix e botar You are what you eat, né? Eu não sei como tá em português. Já deve ser Você é o que você come. Já tem o trailer. Já dá lá pra ver. Gente, já vou deixar registrado. Deixa lá. Mostrando exatamente isso, porque eu recebo muito esse questionamento, né? Não, mas eu como carne, mas eu me alimento super bem. Eu como um monte de verdura, eu como salada e tal, não sei o que mais. E aí o Christopher Gardner, ídolo máximo lá de Stanford, na Universidade da Califórnia, foi lá e mostrou que mesmo essa pessoa, ela tá perdendo muito em saúde comparada com a gente, que só come de origem vegetal. Aí, só pra eu falar, esse cara, ele fez um estudo mostrando que os fermentados foram mais saudáveis do que fibra. Ele fez um grupo high fiber, alto consumo de fibra e um consumo de alto consumo, um grupo de alto consumo de fermentado. E o alto consumo de fermentado foi melhor. Por quê? Porque aqui é muito prebiótico. E aqui é muito prebiótico com probiótico. Entendeu? Então é dois e um. Então melhorou. Por quê? Porque a mesma bactéria que tá ali, você já sabe que ela gosta de planta. não vai crescer uma bactéria num fermentado de planta que gosta de carne. Ela cresceu ali porque ela tá comendo o que ela gosta. Entendeu? Tá germinando porque ela gosta. Amêndoa, semente de trigo, alfafo, os brotos, broto de brócolis. Tem 50 vezes mais fitoquímicos. Tipo assim, uma coisa que se alguém quiser, fala assim, cara, eu tenho medo de ter câncer, eu não quero ter doença. Então, o que que eu como? Cara, tipo, vive de broto. sabe, tipo assim, como faça seu broto, você faz na sua cozinha com pote assim e tal. Tem um cara que chama Doug Evans, né? Não sei se você conhece o trabalho dele, tem até o livro dele, The Sprouting Book. Maravilhoso, o cara, tipo, tem na cozinha dele ele tem uns 10 potes assim, broto de alfafa, broto de tudo, não sei o que lá, ervilha, lentilha, tá? Tipo, ídolo. E aí, tipo, geralmente a gente bota o broto assim em cima da salada dela. Só um... É, ele faz o contrário, ele come uma salada de broto assim. Coloca uns grãozinhos de feijão. E aquilo tem 50, 100 vezes mais os micronutrientes que tem nos animais. Então, realmente, os fermentados, os germinados, sempre que eu posso, eu dou uma germinada nas amêndoas, que é muito simples, né? Você coloca água, vai tocando e tal. Germinei semente de trigo esses tempos. Olha que legal. Muito legal. Porque é comida viva, né? Não é sobre o alimento na sua vida. Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei com vontade de fazer, que é germinar semente de chia. você já viu? Sim, não vi, mas é isso. Mil, achei tão interessante que coloca, tipo, pega a chia, hidrata na água, coloca num vaso, daí você deixa a água dentro do vaso, vaso de terra. É muito fácil, né? E aí vira uma árvore. Vira uma floresta. Exato. Uma floresta de chia, gente. Ou seja, é alimentação viva, né? Não é sobre a vida no seu alimento. Às vezes você está comendo um bicho morto, você está comendo uma planta viva, né? E aí você pensa o impacto na microbiota. Agora, eu quero que você pense em três orientações que você daria para uma pessoa que está com uma dieta ruim, desequilibrada, está com o intestino desequilibrado. Quais seriam essas três orientações iniciais que ela deve adotar? Mas enquanto você pensa, eu quero falar com você. Gente, esse mês a gente está lançando o nosso desafio, o Desafio Desperta. É um desafio de mudança de hábito. São 28 dias para você começar a mudar os seus hábitos, comer de forma mais saudável à base de plantas, ter um estilo de vida mais ativo, praticar atividade física, você se preocupar mais com o seu estilo de hidratação para você manter o seu corpo hidratado, você ter um momento de agradecimento pelo seu dia. Isso também é importante, inclusive, para a sua saúde mental. Então, todos esses pilares vão fazer parte desse desafio. e com certeza, nesses 28 dias, você vai conseguir mudar esses seus hábitos e começar a ter um estilo de vida mais saudável daqui para frente. Se você tem vontade de mudar, clica no link que está aqui embaixo e faça a sua inscrição. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É bem legal esse desafio. A gente já fez há alguns anos, então, em janeiro, já faz três anos que a gente faz esse desafio Desperta. Inclusive, está aqui o material depois eu te mostro. Mas é um desafio de mudança de hábitos, porque não adianta a gente mudar só a alimentação. É um desafio que eu acredito muito, sabe? E aí, diariamente, eu participo junto no desafio. Eu gosto de fazer, inclusive, para mim, na minha vida. e eu acho que é transformador. As pessoas, eu já tive vários feedbacks de gente que... Porque não é um desafio para emagrecer, é um desafio para você comer de forma mais saudável, comer sem industrializado. Então, a gente corta 100% de industrializados, né? Come de forma mais natural possível, só que deixando uma forma prática para você conseguir preparar seu alimento de forma prática. E aí, fazer sua atividade física, ter lá... Não adianta a gente só mudar a alimentação. Eu sempre falo isso. Se a gente muda só a alimentação, a gente não vive o estilo de vida mais saudável. Perfeito. E é isso que a gente preza nesse desafio. Então, agora em janeiro, vem fazer parte com a gente do Desperto. Você conseguiu pensar nas três... Consegui. Dicas que você vai dar para as pessoas que precisam começar a mudar e querem melhorar a saúde intestinal. Estão lá e falam A gente não falou disso, doutor. Como que é? Como que eu sei se meu intestino é saudável ou não? Meu pai, faltou essa parte. É essencial? Então, basicamente, você precisa ter um ritmo bom, né? Então, assim, o DRC funciona pelo menos uma vez por dia. Se funcionar muitas vezes, você tem uma alimentação rica em fibra, tá tudo bem. Que é meio que o meu caso. Tem até um post do médico vegano lá dos Estados Unidos essa semana, esse mês, nem esses dias, que ele fala assim, se você vai, se demora mais você fazer o número um do que o número dois, eu sei que você é um vegano. Muito bom. Então, precisa funcionar pelo menos uma vez por dia e é ideal que seja no formato de banana, né? E não só isso, né? Não só a frequência e o formato, mas também a fluidez, né? Quando você senta lá pra fazer o número dois, se é uma coisa tranquila, assim, fluida, ou se você tá sofrendo, faz esforço e tal, então, esses são sinais, né? E aí, é lógico que todas as outras questões vão estar ligadas com o intestino de uma forma ou outra, então, se você tá com a unidade baixa, você precisa olhar pro seu intestino, se você tá com saúde mental prejudicada, você precisa olhar pro seu intestino, câncer, todas essas questões, aí, então, acaba... Então, assim... E se eu tenho um intestino muito solto? Assim, tem gente, às vezes, que tem, assim, um intestino que vai quatro, cinco vezes no banheiro no dia, isso é prejudicial? Não, então, foi o que eu te falei, né? Que é o meu caso, quase. Então, assim, se tá com o formato não tão diarreico, né? Tipo, não tá aquele formato de banana, consistente e tal, bonitinho, mas não tá tão diarreico, assim, com água, com muco, e você tem uma alimentação muito rica em fibras, né? Tipo, come fibra, toda a refeição você tá comendo fibra, 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 pode ser normal isso. Entendi. É, não é necessariamente um sinal de alarme, não. Então, a gente já sabe agora, você já sabe, o que que eu entendi, intestino saudável. Agora vem as dicas pra você ter o seu intestino saudável, porque pode ser que você tá aí com o intestino uma vez no mês. Eu já ouvi gente falando que ia uma vez a cada 15 dias no país. Nossa, eu não consigo acreditar nisso, eu nunca tive esse problema. Não, é. Porque, meu, uma vez a cada 15 dias é muito tempo, né? Muito tempo. Nossa. Pensando tanto de comida que tá ali dentro da barriga. Tenho certeza que essa pessoa ela é ansiosa, depressiva, essa pessoa sofre de alguma coisa de saúde mental. Não tem como. Bom, vamos lá. Três dicas, né? Isso. Então, eu vou pegar os três pilares ali que eu acho mais importantes. Então, o primeiro, alimentação. Então, você diminuir ao máximo, não é sobre perfeição. Pequenas vitórias, pequenas mudanças, grandes vitórias, tá? Se você consome 10% da sua alimentação em plantas, hoje você mudar pra 20, 30, já é uma grande vitória. exato. Então, assim, primeiro, evitar ao máximo o que você puder dentro da sua possibilidade, do seu contexto social e tudo mais. Porque a gente não falou, mas a sociedade é muito difícil, né? A gente ter essas mudanças, as pessoas se ofendem quando você não come o que ela tá comendo. Isso é uma coisa que eu não consigo entender, mas enfim. Então, evitar ao máximo produto de origem animal industrializado e consumir ao máximo produto natural de origem vegetal. Alimentação é isso. Segundo, atividade física. Nosso corpo não foi feito pra ficar parado, nosso corpo não reconhece inatividade física, não conhece inatividade de ser parado. Você vê as busonas, em vez deles descontrarem um robô que vai aspirar o pó, eles passam a vassoura, em vez eles pegaram o Uber, eles vão a pé. Então, não é só sobre ser maratonista ou ser halterofilista. É se movimentar. É ter uma vida ativa, sabe? Por isso que o pet é tão bom ter pet, porque o meu pet me obriga a dar duas, três, quatro, cinco voltas no quarteirão todo santo dia. Se eu não tivesse cachorro, eu nunca ia fazer isso. E eu já tô no louco. Tem um cachorro. Entendeu? Já é um bom começo. Então, segunda dica. Atividade física e a terceira dica é reduzir o estresse. É cuidar dos seus traumas. Os pacientes mais difíceis que eu tenho, que você muda a alimentação, a pessoa vira planta de beise, tudo, tudo, se ela tem um trauma ali não ressignificado, se ela tem uma vida estressada, ela não melhora o intestino. Então, assim, é uma coisa que a gente não falou muito e que eu venho estudando cada vez mais, né? Às vezes a pessoa que me segue já, ela vê que eu venho postando às vezes mais disso do que de alimentação hoje em dia. Por quê? Porque isso impacta muito na saúde intestinal. Então, se você tem traumas, todo mundo tem, né? Quem não tem, né? Mas se você não olha para os seus traumas, você não trabalha o seu perdão e o auto-perdão, se você não trabalha a sua espiritualidade, seu propósito de vida, todas essas questões de estresse, se você não faz isso aí, e você vai ter repercussão na sua saúde intestinal e na saúde sistêmica, né? Que é o intestino. Nossa, que legal. Acho que seriam essas três dicas aí. E, inclusive, a terceira, que foi essa carta do estresse e trauma, foi a última, mas não menos importante. Least, but not to. É um equilíbrio, né? Assim, no nosso desafio também a gente coloca, são sete pilares, eles estão todos no mesmo patamar. Interligados, né? Não é só mudar a limitação, não é só praticar atividade física, né? Você precisa fazer o conjunto. E aí, quando você faz esse conjunto por quatro semanas, você vê, nossa, tô melhor. Tá fazendo diferença na minha vida. E o que você quer deixar de mensagem hoje pra aquelas pessoas que vão ver esse vídeo daqui a 50 anos? 50 anos? é uma mensagem futura. Nossa, aí você me apertou sem abraçar, né? 50 anos. É, então, assim, eu, esse é o Paulo falando o Paulo Pessoa, não o Paulo Médico, tá? É igual eu contei uma história aqui, né? Isso, o Paulo Pessoa, é a melhor, a melhor mensagem daqui dos mil anos é do Paulo Pessoa. Eu comecei a, igual eu contei uma história, né? Eu comecei primeiro a mudar a minha inflação pensando na minha saúde, né? Eu seria mentiroso se eu falasse que foi por causa da questão dos animais ou a questão do planeta, saúde planetária e tal. Mas, hoje, né? Com todo o acesso a tudo que eu tenho, né? Eu, muitas vezes, me pego pensando que todas essas doenças que a gente vê que a ciência vem mostrando todo santo dia, sabe, um paper, tá? De tempos em tempos, nada vez mais, a ciência vem mostrando que essas doenças estão relacionadas com o consumo de proteína animal, né? Que a gente gosta de falar, mas eu não gosto de falar proteína animal, porque a proteína animal ela tem muita gordura, né? Então, produtos animais, pra mim, chega como se fosse uma lei do retorno, sabe? Na hora que você vê o tanto de sofrimento que a gente causa com esses animais, a gente tira a única coisa que eles têm na vida deles, que é a liberdade da vida deles, a gente coloca eles em gaiolas, em jaulas, e corta o bico da galinha sem anestesia, e tira o bebê, o bezerro da mãe, da vaga, é tanto sofrimento que a humanidade joga pro planeta, que hoje em dia eu vejo todas essas doenças que também trazem tanto sofrimento pra gente, tipo um karma, sabe? Tipo a lei do retorno, tipo, a gente tava jogando tanto sofrimento, abuso, tanta exploração, escravidão, tortura, que não tem como isso não voltar pra gente. Então, acho que o meu recado seria esse, a gente, muitas vezes, o que me segura no veganismo, porque o paladar da gente, a cabeça, a mente, a mente, e muitas vezes, o que me segura no veganismo é isso, é tipo, esses valores que eu não tinha antes e que eu alinhei depois, a questão animal, a questão da saúde do planeta. Então, acho que, desde 50 anos, essa fala vai fazer muito sentido, a gente vê que se a gente continuar tratando os animais como a gente trata, se a gente continuar matando nossas florestas pra criar gado, pra ter churrasco e tudo mais e acabando com o nosso planeta, a gente tá se destruindo. Então, a gente ter essa visão mais holística da saúde, porque quando eu penso em saúde integrativa, eu penso nisso, pô, integrativa é integrar tudo. Então, como é que eu vou deixar o planeta de fora? Como é que eu vou deixar os animais de fora? Então, não sei, eu nunca falei isso, eu acho, ao vivo assim e tal, porque como médico, a gente fica meio assim, tipo, porque foge um pouco da ciência. pra retornar mais amor. Exato. Eu acho que enquanto a gente ficar jogando tanta tortura, sofrimento, a gente vai acabar recebendo este voto. Perfeito. Obrigada, viu, por sua presença. Eu que agradeço. E me diz uma coisa, quero me consultar, como que eu faço? Quero marcar uma consulta com o Dr. Paulo. Toda hora. Eu atendo ali no Instituto Aça, ele tem lá no meu perfil do Instagram, meu perfil do Instagram é fácil, meu nome de novela mexicana da SBT, né? Não tem muitos. Então é Paulo Ivan, Dr. Paulo Ivan, DR. Paulo Ivan. E lá no Nabil tem, é o Instituto Aça, que eu trabalho lá com a Dra. Vânia, que ela faz um trabalho maravilhoso há muitos anos, já ela está nessa medicina funcional, integrativa, personalizada, né? E eu estou à disposição, ela atende online pra quem não é de São Paulo, ela atende o presencial. E qual o tipo de trabalho que vocês fazem? Vocês fazem uma avaliação metabólica? Hoje em dia, e eu gosto de brincar que eu estou ficando especialista em mudanças, né? Então aquela pessoa que quer mudar os hábitos, eu tenho muita ferramenta pra convencê-la, sabe? Mas basicamente o trabalho assim, pra descrever o trabalho assim, bem, de uma forma bem prática, é uma consulta de uma hora, uma hora e meia, na qual eu abordo todos esses pilares da saúde, do estilo de vida, né? O sono, atividade física, alimentação, redução do estresse, conexões sociais, vícios. E o sétimo pilar, né? Que ainda não é reconhecido oficialmente, mas tem alguns profissionais trabalhando para ele ser, é a espiritualidade, né? Questão do propósito e tudo mais. E, então, a gente conversa tudo sobre isso, a gente pede um exame bem completo, um check-up completo, e aí a gente vai suplementar principalmente B12 e B9, que é a B12 e o folato, que está sempre, a gente vê cada vez mais, mesmo em carnívoros, os anívoros tendo essa deficiência. E suplementa outras coisas que a gente está em falta, a gente testa... É uma visão holística mesmo do seu organismo. Testa a acidez do estômago, conversa sobre traumas, enfim, é um atendimento mais holístico mesmo. Acho que é uma palavra legal que eu gosto. Nossa, que bacana. É para prevenir e garantir a sua saúde para o futuro, né? Não é para você, você não atende doente. A ideia não é você atender doente, é atender as pessoas que se acham saudáveis, mas que vão ser... Assim, querem garantir aquela saúde, mas também... eu atendo doente também, porque isso também ajuda a pessoa a resgatar a saúde dela de uma forma mais natural e simples até, né? Tá bom. Muito obrigada por sua presença. Imagina, eu que agradeço. Espero te receber mais vezes aqui. Estou à disposição. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigado, gente.